E aí galera, entra aí no site aí, vote o coxa doido, o que vale é que o coxa ganhou, nós conseguimos sair com a vitória, nós conseguimos fazer um gol cada um e vai de vocês agora o que, seja o que Deus quiser, um abração pra vocês aí. Isso aí nação. Vota em mim. Tá tirando? Vota em mim. Vocês decidem quem é o coxa doido, roubei o gol dele, mas que vale a vitória. Traíra, traíra. Valeu rapaziada, abraço. Vota em mim. Não, quem vota nele, sai daqui.